Música Mesmo se os reis dessa terra na fornalha me jogarem Nem o fio do meu cabelo vai se queimar Se sete vezes mandarem o fogo aquecer Somente as cordas que me prendem desatarão Minhas roupas nem com cheiro de fumaça vão ficar Porque comigo na fornalha Jesus está Sou labareda de fogo, chamado pra incendiar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar E se eu cair nessa fornalha não vou desesperar Mas se eu cair nessa fornalha o fogo vai aumentar No fogo eu vou passear Andar para frente Pra um lado e pro outro Eu vou passear No fogo eu vou dançar Eu vou pular Dar gritos de júbilo Vou adorar Sou labareda de fogo, chamado pra incendiar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar E se eu cair nessa fornalha não vou desesperar Mas se eu cair nessa fornalha o fogo vai aumentar No fogo eu vou passear Andar para frente Pra um lado e pro outro Eu vou passear No fogo eu vou dançar No fogo eu vou dançar Eu vou pular Dar gritos de júbilo Vou adorar Sou labareda de fogo, chamado pra incendiar E se eu cair nessa fornalha o fogo vai aumentar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar E se eu cair nessa fornalha não vou me queimar Tu estás aqui em mim, meu coração é teu, filho meu, a paz é teu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus.